Pai e madrasta suspeitos de espancar criança de 5 anos, tá? Eles são presos aqui em São Miguel dos Campos. E aí, a gente convidou, já está aqui com a gente, um dos conselheiros tutelares, né? Está sempre pronto a atender a solicitação da sociedade, né? E também aqui, a gente sempre que precisa de alguma informação, ele está sempre com a gente, junto com o programa Tribunal Livre, trazendo esses esclarecimentos e essas informações que é o GEN. Pai e madrasta foram presos neste domingo, ontem, dia 17, acusados de espancar uma criança de apenas 5 anos. Isso aconteceu no nosso município, em São Miguel dos Campos, no interior da nossa querida Lagoas. O menor está internado em estado grave, em estado gravíssimo, tá? A 6ª Delegacia Regional de São Miguel dos Campos confirmou a prisão e relatou que ambos continuam detidos diante do caso. A Polícia Civil continuará as investigações. Após a prisão, a criança, identificada apenas pelas iniciais A-S-H-S, deu entrada no Hospital Geral do Estado, no HGE, em Maceió, às 2 horas e 59 minutos, onde recebe o tratamento médico necessário. Ela chegou à unidade com hematomas e marcas de agressão corporal. Ainda, na tarde do domingo, dia 17, a criança segue internada em estado gravíssimo na UTI pediátrica, tá? E, para isso, a gente pediu aqui a presença do conselheiro tutelar, Jean. Houve, inclusive, uma ação de vários conselheiros que trabalham em conjunto, e isso é importante porque era uma ação muito difícil. Vocês podem acompanhar aqui no nosso monitor algumas fotos. A gente está colocando aquelas fotos que são mais leves, né? Aquelas fotos que a gente pode colocar, meio sombreada. Mas a criança foi muito, foi muito maltratada, foi muito mal... E a gente vê que, talvez, esse sofrimento dela viesse há um bom tempo. Jean, como aconteceu e como o conselho tutelar recebeu essa informação? Bom dia. Bom dia, Álvaro e bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre. E, infelizmente, estamos aqui mais uma vez para falar sobre um caso que deixou muita gente estar recido, porque envolve uma criança de apenas 5 anos. Na noite de sábado, no último sábado, o conselho tutelar recebeu a ligação da UPA, como é de praxe, informando que tinha uma criança de apenas 5 anos, que chegou lá com a companhia da madrasta e do pai, com alguns sinais de agressões físicas, aparentemente. Imediatamente, nos deslocamos ao local, chegando lá na UPA, a polícia militar já se encontrava, onde fez todos os procedimentos cabíveis. E a gente, enquanto conselho tutelar, enquanto órgão que garante que o direito da criança e do adolescente seja estabelecido, a gente imediatamente procurou umas informações, conversou com o padrasto, com o pai e a madrasta, e vimos a criança. Infelizmente, a criança foi entubada e sedada, porque o estado que ela chegou foi um estado muito grave. Isso já em Maceió? Isso aqui em São Miguel. Aqui? Em São Miguel. Ela estava na ala vermelha. E essa criança, ela teve que ser encaminhada imediatamente para o HGE, e aí demorou um pouco o trâmite, porque teve que vir uma ambulância especializada, porque a ambulância que vai levar alguém para o hospital geral do estado tem que ter aquela ventilação, toda aquela ambulância especializada. É uma UTI móvel, né? Uma UTI móvel, porque a criança estava em situação muito crítica, e aí aquele caso nos deixou muito chocado, muito abalado, toda a equipe da guarnição da Polícia Militar gostaria de parar... Imagina a revolta, né, do pessoal. Pela agilidade, pelo trabalho, mas aí é aquela comoção, da entrada da UPA até os médicos, até a Polícia Militar, Conselho Tutelar, todo mundo muito consternado com aquela situação, porque cada um que tem a família, cada um que deixa o seu filho, seu sobrinho, algum familiar em casa, lembra... Se coloca no lugar desse, né? Se coloca no lugar, porque é uma criança muito, assim, muito sensível. Em defesa? Em defesa. Eu estava olhando aqui algumas outras fotos, que a gente não vai colocar, ela está muito abaixo do peso, né? Pela idade dela. Essa criança, infelizmente, ela está... Eu não posso atestar que ela está desnutrida, porque eu não sou médico, mas ela está apenas com 13,8 kg. É muito pouco para a idade dela. Ela está com 35 anos. Então, assim, é muito assustador toda essa situação. A criança segue no HGE, imediatamente, após o pai e a madrasta serem detidos. Entramos em contato com a família extensa, com o pré-convistado da grega adolescente, e solicitamos a tia paterna para fazer esse acompanhamento até o HGE. Ah, então uma pessoa da família? Da família. Uma irmã... Uma irmã do pai. E aí a gente já estava naquele momento, já ia chamar alguém do município, ia ver como fazia, porque ainda não estávamos conseguindo contato com a família, mas ainda bem, conseguimos esse contato. A tia paterna foi acompanhada uma criança, a criança segue no HGE, está gravíssimo, assim, né? E a gente está tomando a torcida, a gente está aqui na expectativa que essa criança possa sobreviver e possa ser mais uma vítima, que possa sair dessa situação. Mas, Alva, eu assim, sempre que é possível, quando a gente vem aqui no programa, eu friso muito isso. Uma participação tem que ser... A participação tem que ser da sociedade. Verdade. A gente não pode adivinhar o que está acontecendo na sociedade, tem que ser participativa, a sociedade tem que fazer parte dessa rede de proteção. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Não tenha medo de denunciar. Então, a UPA, a criança chegou na UPA, a UPA entrou em contato com a Polícia Militar, postei o meio do Conselho Tutelar, chegou e fizemos nosso trabalho. Mas se essa criança não fosse ir para a UPA, se os pais, ou acho que o pai e a Magalhães se assustaram com a situação que ela ficou, porque ela estava desacordada, já tinha vomitado algumas vezes e levou para a UPA. Mas se não levasse para a UPA, como é que a gente ia saber... Talvez os vizinhos, né, que talvez tenham presenciado, a gente não vai julgar ninguém, mas talvez tenham presenciado algum tipo de violência e não disseram nada a ninguém. Isso é ser diferente de dedo duro. Dedo duro não é isso, não. Isso aí você está ajudando uma criança indefesa de apenas cinco anos, desnutrida, que está sofrendo maltratos, maus tratos, né? A gente não pode atestar que as marcas de um corpo sejam realmente feitas fruto de agressão, porque o médico legista do IML vai fazer todo esse trabalho. Claro, claro. Após, espero em Deus que ela tenha essa alta médica para que ela possa ir fazer o exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal. Inclusive, o Conselho Tutelar vai fazer todo esse acompanhamento. Mas as marcas que estavam visíveis no corpo da criança são marcas de maus tratos, são marcas... Deixa pouca dúvida, vamos dizer assim. Pouca dúvida. A cabecinha dela, machucão na cabeça grande, que eu acho que tenha sido a causa maior, né? Inclusive, essas fotos que estão passando aqui na tela, toda a imprensa já está ciente e está divulgando, porque é algo que a gente precisa realmente alertar a população. Então, assim, a menina está interna e estamos já torcidas para que ela saia ilesa dessa situação. Mas aí eu preciso que a população de São Miguel esteja ciente que cada um precisa fazer o seu papel, cada um precisa fazer o seu trabalho. Denuncie, não se cale. A partir do momento que eu fico calado, eu também sou um agressor. A partir do momento que eu sei que está acontecendo algo na casa vizinha, na casa de um colega meu, de alguém que eu conheço, e não falo nada, não denuncio, eu também estou fazendo parte daquela agressão. Então, assim, denuncie porque... Está contribuindo, né? Está contribuindo. Denuncie porque a criança... Está obitindo, é um pecado de omissão. Você está se omitindo. Obitindo. Porque a criança, ela é indefesa. Ela, muitas vezes, não tem voz. Ela não é acreditada. As pessoas desacreditam da versão da criança. Então, assim, cada um precisa fazer a sua parte. E, infelizmente, mais uma vez, vimos aqui para falar sobre um assunto tão delicado. Estamos desde sábado até com o nosso sono comprometido, porque somos profissionais, precisamos estar bem, prontamente para atender a população, mas também somos humanos. Eu estou desde sexta, trabalhando, porque esse foi o meu sobreaviso de final de semana. E toda essa situação... Muitas ocorrências, né? Toda essa situação me deixou muito chocado, assim, porque a gente lida diretamente com isso, e é muito triste, realmente. Muito duro. Jean, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso chamamento. Parabenizar a Polícia Militar, que agiu rapidamente. Rapidamente. Parabenizar também a UPA, né? Que todos os hospitais têm essa obrigação, posto de saúde e hospitais, quando você vê qualquer coisa estranha, qualquer coisa estranha, vocês se comuniquem, não passem a mão por cima. Tragam, porque quem é técnico não são vocês, é a polícia, nesse caso. Tem a perícia para vir fazer. Deixa a polícia agir, você não está fazendo nada demais. Então, parabéns primeiro a UPA, que foi quem trouxe o problema. Parabéns à Polícia Militar, parabéns à Polícia Civil, e parabéns ao Conselho do TELAC, que mais uma vez fez aí um grande trabalho. você, Betinha, o... Mariano, Michel. Michel também estava, né? Michel, Mariano, Sandro e Van Dekson. Estava toda a equipe, né? Toda a equipe se mobilizou, toda a equipe não estava presencialmente, mas estava ali através do telefone, porque todo mundo tem que se unir, porque tudo que acontece no Conselho de TELAC tem que ser feito de colegiado, e o colegiado se uniu mais uma vez para poder ajudar essa criança. mais uma...